E aí Oi Oi Ficou bom Ficou bom Ficou Quantas colher de açúcar você coloca É É muito É muito mas eu vou fazer o que Se eu não fosse, se eu fosse, ele da diferença É muito É muito Quem que gosta? Eu Quem que gosta? Tudo que tem que tomar aqui Eu Todo mundo que toma gosta Qualquer um Eu Olha, pega até o fundo da garrafa Oh Eu tomo café sem açúcar Ainda Eu tô sabendo Você tá sabendo, né Oi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Pronto Pronto Eu vou levar a cachaça lá em casa Vai ficar lá Tchau mãe Mas por que? Já veio a cachaça? Tchau mãe Ai Não, essa cachaça aí eu vou levar lá em casa Eu vou Não vai levar nada Não vai levar nada Deixa a pinga aí, sô Eu vou Não, 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 não Não, eu vou Vem que não tem Eu vou controlar Não Eu vou Eu vou controlar, vô Ó Eu vou controlar a cachaça Eu vou controlar quando você vai tomar Eu tô controlando Não tá Não tá Não Cê tá tomando muita cachaça A vó falou Ó A vó falou que cê tá tomando muita cachaça Tô Eu vivo quatro, cinco copinhos antes do almoço E dez ou doze antes da janta Ó meu É, o copo Cê não vê a quantia de pinga que tem aí Quando tu abaixou as pingas Eita Foi tudo erro de bebê É É, agora é eu que tomo A mulher acabou tudo o que falou aqui Que, vó? A mulher acabou tudo o que falou aqui Ah, que que a mulher falou? Mãe, que vizinho Mãe, tá, eu acho o SBT pra mim aí no meu velho Não Que que é? Aí tem a pinga? Tem, tem pinga Dá aqui, deixa eu pôr aqui, ó Que que eu fiz? Calma Calma pra mim Vou pôr, nossa A mulher não acerta uma pra mim Ai, vó Ai, meu Deus Ai, não é aí Não é aí, não é aqui? Hã? Olha lá o YouTube Eu quero Ó Ó, é só pôr aqui, ó Pegaram o anésio de jeito Ah, pô, que pariu Pronto Vídeo pegar o anésio de encontrado para a palavra-chave YouTube Olha a minha novela, por favor Tá bom, vó SBT online Vou procurar SBT em YouTube Olha lá, ó Ô, vó, não pode falar palavrão no canal Isso me deixa muito triste Então é melhor não tomar essa decisão Eu tenho que fazer isso Ixi, tá tudo bugado aqui Vamos ver esse É lá, ó É lá, ó É lá na... É Com vocês a Deus O meu pai está bem É a novela? Você tá escutando? Eu tô escutando Essa é a novela É Não tá aparecendo Ai, tem alguma coisa errada, viu, vó Vamos ver se vai dar certo agora Ai, vó, calma aí que a gente vai conseguir, vó Calma aí que a gente vai dar um jeito Não, é que a TV não quer aparecer, ó É Ai, desculpa Eu acho que me enganei de quarto Estava virou o quarto de Alessandro Mendoza Este era o quarto do seu Ah, tá vendo? Não tá sem imagem Vamos ver os outros vídeos Ah, tem alguma coisa errada Ah, eu tenho que ver agora o que vocês fizeram Que eu não sei não, vó Não tá aparecendo o vídeo Segura aí, deixa eu tentar arrumar aqui Pera aí, deixa eu fechar aqui Galera, deixa eu finalizar aqui Pra eles conseguirem ver o YouTube